Bom, nessa aula eu vou te apresentar as principais plataformas de afiliado. Quais são elas? Monetize, Hotmart e Eduz. Por que você precisa entender e saber dessas plataformas? Através delas, você vai ter o seu link exclusivo de afiliado, você vai ter a possibilidade de fazer o seu saque de comissão, fora a infinidade de relatórios que ela vai estar te entregando para ajudar cada vez mais nos seus resultados como afiliado. Mas olha, não vá embora, porque nos próximos vídeos eu vou falar da Monetize e de toda a importância que ela tem aqui para nós da 7Play. Então, até já. Tchau, tchau.